Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera e bem-vindos ao Nocturnal, que é do contato do Aki, a mais pra ter vocês comigo É esse joguinho aqui, que é um joguinho muito divertido de plataforma pra mostrar pra vocês, galera E que está disponível como demo lá no Steam, então eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar, tá? Joguinho, ele ainda tá em Early Access, é importante dizer isso, mas já promete muito, me espantou demais Os gráficos e a música, os sons, enfim, desse jogo, os detalhes que esse jogo traz são impressionantes, tá galera? Então, sem mais delongas, vamos pra jogatina que eu quero mostrar pra vocês Ok galera, vamos lá, tá? Eu vou começar um novo save aqui desde o início pra vocês verem do que o jogo se trata Eu acho que vocês vão curtir assim como eu estou curtindo aqui, tá pessoal? Então vamos lá Ok, chegamos aqui, tal Aqui tem uma carta aqui, tá vendo? A gente pega a carta Aí tá ali, ah, meu querido, não sei o que, que bom que você chegou, eu sabia que você ia chegar aí, por isso que eu já enviei a carta, etc, enfim Fique seguro, isso é uma ordem, basicamente é isso que tá falando A pessoa que aparentemente ama ele, mandou isso aqui pra ele Vou pular essa parte, eu quero mostrar a jogabilidade Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção nesse jogo, galera Olha o gráfico desse jogo É insano, é muito bonito, cara, muito bonito Fazia tempo que eu não vi um jogo com um gráfico tão bonito E bonito no sentido de arte mesmo Muito artístico, tá? Estou bem impressionado com o que eu estou vendo aqui Mas vamos lá Esse efeito paralaxe muito legal também, né? Muito, muito, muito legal O efeito paralaxe aqui Efeito paralaxe, pessoal, basicamente é O fundo se movimentando Enquanto as outras coisas se movimentam também Mas não está tudo na mesma velocidade, tá vendo? O chão, ele é mais lento do que o atrás e tal Enfim, é um efeito bem bacana aqui Efeito lá que os jogos de Super Nintendo que colocaram, salvo engano E beleza, vamos entrar aqui Esse início aqui basicamente apresentando o que que tá acontecendo, né? Aqui já começam a surgir coisas que você fica se perguntando Pra que que servem essas coisas, etc Mas nada demais Aí chega aqui, então é verdade Não falei exatamente o que é verdade, mas não é verdade Vou pegando essas tranqueirinhas E beleza, vamos passando aqui Repara no... e como o jogo é bonito, galera Vamos subir em cima aqui, tal Nada demais por enquanto E aqui começa a história, né? Você veio a nós em tempo sombrio, soldado Qualquer coisa que você procure Eu rezo pra que valha o desafio, né? O problema Eu não entendo as coisas que aconteceram nessa... Como as coisas ficaram sem tão ruins Ruins o suficiente para a maioria da sua ordem Que já fugiu, né? A maior parte da sua ordem já fugiu Esse uniforme deve ser muito importante Para você continuar vestindo ele aqui É... mais do que qualquer outra coisa Você deveria vir comigo Não está segura de ficar aqui Eu não sou o tipo de pessoa que sai correndo Abandonando as pessoas... as coisas certas na minha frente Mas... mas não se afrinja Essa é uma ilha pequena Onde você for... eu tenho certeza que não vai ser tão longe Ok? Beleza Eu converso ali Só pra contar que as pessoas da minha ordem fugiram daqui E que por algum motivo eu estou aqui, né? Porque meu uniforme aparentemente é importante Ah... Finalmente uma chuva quente Ele fala ali Vamos pular aqui, galera Pulei aqui Out Não sei se aquilo ali me daria dano Mas tudo bem Não quero levar Cara, muito bonito o jogo Na moral, viu? Olha esse checkpoint que legal Esse negócio muito bem feito Os efeitos de luz A iluminação desse jogo é insanamente bonita Muito legal Para qualquer um que desenvolve o jogo Sabe bater o olho aqui E identificar essas coisas, né? Ah... ok Ah... isso aqui, galera Aparentemente é o desafio desse jogo, tá? Essa... Essa... Coisa mística aqui Tá bom? Nós meio que estamos fugindo dela Geralmente para você atravessar ela Você precisa de alguma coisa Pegando fogo Então tem isso Eu estou literalmente fugindo Quando ela começa a me pegar Repara que a barrinha aqui embaixo Começa a ficar de outra cor, tá vendo? Então aquilo ali é alguma coisa Que a gente está fugindo Eu ainda não entendi Mas aquilo ali é o misticismo Que esse jogo traz, tá certo? Vamos subir aqui Eu quero chegar num lugar Onde tem a fogo Para vocês verem Como que é a interação com o fogo Essas coisinhas também são importantes Porque ela me permite Comprar skill points Mais pra frente Eles vão nos entender isso também Legal? Então chega aqui nesse lugar Vou pegar essas coisinhas E vamos entrar aqui Tá certo? Legal Então, beleza Até agora a apresentação do jogo A gente viu mais ou menos Como é que funciona Tudo bem E agora ele começa a dar explicações De algumas mecânicas aqui Que a gente precisa usar Que eu já estava usando, né? Sabe o que eu estava usando? Mas ele está ensinando aqui A dar um long jump Basicamente Long jump Você precisa Dar uma espadada Enquanto você está no ar Para você conseguir fazer Olha só, galera Qual que é a sacada desse jogo? Quando eu pego isso aqui Minha espada pega fogo Inclusive Belo efeito de fogo E eu consigo Colocar fogo Em outras coisas Tá vendo? Tem algumas coisas Do cenário Que às vezes Você tem que colocar fogo nelas E como eu disse Para vocês É uma coisa Que é insanamente importante Vocês saberem É que o fogo aqui Ele é quem combate Aquela Aquela névoa Tá? Vamos descer aqui rapidinho Ok Aqui a gente coloca fogo aqui Mais aqui também Ok Deixa eu ir rapidinho aqui Beleza Essa parte que é um pouquinho difícil Vou pegar aqui Beleza Perfeito 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 Aqui justamente Para aplicar Para habilitar Aquilo ali em cima Sim Quebra-cabeça Assim Total Total Plataforma No jogo né Uma coisa aqui Para a gente pegar uma grana Renovar o fogo da espada Vamos subir O fogo pessoal No início Ele tem essa interação Com a gente Mas a interação Vai mudando tá A interação Ela vai ficando Diferente Vou conseguindo fazer Ultras Ultras mecânicas Com o fogo E aí migão Ok Eu já Meio que estou acostumado A lutar com esse soldado aqui Mas a luta galera É uma luta Action Bem decente tá Não é tão simples Assim quanto parece não Uma luta bem Bem dificilzinha Eu habilitei isso aqui Abrimos a segunda parede Agora a gente consegue Provavelmente Irmos embora aqui né Vamos lá Ok Deixa eu pegar isso aqui Desce por favor A gente já cai aqui Belezura Acender aqui em cima Acender aqui Perfeito E vamos entrar aqui dentro Sempre que você vai Transitar de cenário A sua espada Ela perde o fogo dela Tá certo Uma coisa que é importante Dizer também Quando a vida acaba Você volta no checkpoint Tá galera É um jogo É bem difícil Mas ele tem Checkpoints ali Que dá uma Uma aliviada Assim na dificuldade Tá bom É importante dizer isso Pra vocês E é muito bonito o jogo Au Eu Estava Não estava prestando atenção Mas ok Deveria ter Subido ali Talvez Sai Não Não Tem pra cá Não me lembro Pra cá Definitivamente A gente não consegue Pular pra lá Dá pra ver Que esse jump Aqui é impossível Então você vem Do lado que te resta Pra cá Meu Deus Meu Deus Ah Ela me pegou No pulo pra lá Tudo bem Não dá nada Como eu disse Se a gente morrer A gente vai voltar No último checkpoint E iris Inclusive tem um checkpoint Aqui Que belezura Checkpoint aqui Tranquilo Então se a gente morrer A gente volta Eu sei que inclusive Eu ia morrer agora Tudo bem Vamos passando aqui E aqui a gente pega fogo Repara que aqui Tem uma área mística Tá vendo E as sombras Ela meio que protege Esse bicho Eu não consigo Dar dano nele Enquanto Ele está coberto De sombras Isso é bem interessante E o único jeito De tirar sombras É justamente Com o fogo na arma Por isso que eu já estou Carregando fogo aqui Basicamente Que eu já sei disso Mas a primeira vez Que eu passei por aqui As coisas foram Um pouco diferentes Vamos sender isso aqui Ok Pensei que ia dar ruim O jogo requer Um pouquinho de concentração Galera Porque a chance De tomar dano Dos inimigos É bem grande É igual eu falei Parece ser simples Mas não é tão simples Assim E esses efeitos São bem legais Olha o certo Eu vou perder o fogo Não né Ok Consegui ativar Ativar aquilo ali Tranquilo Pra cá Pra cá Ok Eu sei que ele iria Me pegar ali Eu sei que ele iria Me pegar Mas ok Venimos aqui Acho que dá pra subir Vamos ver o que tem aqui em cima Galera Vamos ver o que tem aqui em cima Ah Tudo bem Essa parte Vamos lá Continuar aqui E aqui Aqui eu confesso que eu não me lembro o que é Ah Pra comprar as skill points Tá certo Então aqui começa a mostrar as skill points E a primeira skill points Que você consegue adquirir É exatamente essa aqui Tá vendo galera Então vamos adquirir ela E basicamente ela funciona da seguinte maneira Eu consigo me curar Utilizando fogo Vocês vão ver isso daqui a pouco Eu curo dois pontos de vida Utilizando fogo E outras skill points aqui Ela custaria mais quarenta pontos Tá vendo Só que eu ainda Não tenho Ainda não tenho pontos suficientes Pra comprar isso Então beleza Compramos aí Aparentemente nosso poder Provem da fênix I don't know Simplesmente isso Vamos ver aqui Beleza Aí agora Eu consigo me curar Viu Aqui meus pontos de vida aqui Vou clicar aqui E vou me curar Certo Agora a gente consegue fazer isso aí E é Importante Pra gente E aí amigão Esse aqui Ele é muito O filho da mãe Deixa eu encher aqui Vou encher minha vida Perfeito Isso aqui Ligar o fogo aqui Ligar o fogo aqui Mais um checkpoint Tanto quanto difícil aqui Ah Dá pra rebater com a espada Galera Vocês viram Eu rebati o tiro dela Com a espada Isso eu não sabia Isso eu realmente Não sabia Galera Tá Vou passar aqui direto Estou procurando Tô procurando algum ponto Que tenha fogo A gente tem um ponto Que tenha fogo E Ah tá bom Então vamos pegar o fogo ali atrás A gente ativa essas tochas E ativando as tochas A gente descobre o que tem Nas outras regiões Ok Tem um problema nesse jogo Que é o seguinte Pra você se movimentar rápido nele Você precisa do shift Galera E o shift nem sempre É É A gente consegue Porque é O shift pro Aqui eu peguei mais uma Mais uma página Não é perdida E o shift se você fica apertando Muito tempo No windows Você pode ativar A tecla ali De coisa Que você não quer ativar Enfim né Aquelas trinquedas ali Que vocês devem saber Do que eu estou falando Então Isso é um problema Ok Ainda bem que eu vim aqui Tem bastante pontos aqui Legal Perfeito Vamos subir Eu não consigo subir mais Não Tá bom Ah o ar Você já não passou aqui antes Já Mas eu não me lembro Ok Vamos ascender aqui Vamos vir pra cá Atendemos o checkpoint Aqui tem um lugar Da Místico Tá vendo O lugar aqui é perigoso Então a gente precisa Do fogo justamente Combatendo a gente E esse efeito É muito bonito Muito 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 bonito Andando aqui Também que me arrastando Agora não sei exatamente Por que Cheguei e esperava Um soldado Não sei o que Você não deveria salvar As pessoas Da Da Mística Da 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 névoa Eu sou o tipo De cara Eu apertei Sem querer Galera Deixando Todo mundo Sozinho Ok Etc E é isso Let's go Estão discutindo Ali coisas Que a gente sabe Sei lá Deus o que é Ok 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 Então Chegamos Nessa parte Aqui Essa parte Que é bem Complicadinha Eu diria Vamos descer E essa parte Aqui é uma parte Que o jogo Começa a ficar Mais Difícil Galera Tá Começa a ficar Bem Mais difícil Então Deixa eu vir Para esse lado Aqui Salve Tem uma Parada Ali eu tenho Que acender Tá certo Mas eu ainda Não tenho Fogo Então eu tenho Que vir Para aqui E aqui Tem uma parte Bem difícil Olha só Vou passar Aqui E o que Que acontece Esse lado Aqui é fechado E a galera Dos Místicos Aqui Entra Então vou Para o outro Lado aqui Vou pegar Esse fogo Eu consigo Combater Esse Bem Complicadinha Ah Sério Deixa eu encher A vida Aqui Para senão Eu vou morrer Beleza Vou puxar De novo Deixa eu voltar Ali atrás Acho que Ah Não dá Para voltar Para aqui Tá certo Acender Essa tocha Acender Essa Checkpoint Agora vamos Subir Aqui Ok Acender Essa Pegar Isso aqui Acender Aqui Pula 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 Acende 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 De novo Por garantia Tem mais uma tocha Aqui Tem esse barraco Aqui Descer Sai atrás Acende Isso aqui Boa Certo Só que ficou do outro lado Ali sem acender Lembra galera Vai fazer Isso justamente Para ativar o elevador Mais um pouco Ativamos o elevador A gente consegue descer Belezura Belezura Bem interessante Bem interessante O jogo Bem interessante Muito estilo Plataforma Gráfico Muito bonito O som Muito bonito Tá Som muito bem feito Na verdade Vamos ver Desse lado aqui Aqui tem mais um lugar Para a gente acender Provavelmente Para ativar de novo A plataforma Vamos para o outro lado Que aqui deve ter alguma coisa Para a gente fazer Checkpoint Legal Preciso pegar Essas coisas Aqui Consigo Aqui Não consigo acender Nada aqui Eu preciso de fogo Vamos para esse lado Para ver se tem alguma coisa Aparentemente Tem um Bicho Daquele Só que ele está Debaixo Véi Ah Esse negócio Explode Saquei 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 Primeira vez Que eu vejo Isso Deve Tá Agora Deixa Minha vida Beleza Ele vai ficando Bem interessante Bem rápido Eu diria Inclusive Vai Tá Esse bicho Não é tão difícil Assim Imagino eu Bombado Com outros caras Ele vai ser complicado Por enquanto Ele não é tão difícil Não Ok Acender isso aqui Ah Eu preciso Das três tochas Acesas Tá Acendi Acendi Não Eu preciso De uma combinação De tochas Pro Aqui Aqui Vamos ver Não Também Ok Aqui Aqui Também não Ok Ok Aqui Pronto Eu precisava Da combinação Correta Legal Meu Shift Crap Crap Medição Ah Eu consigo Rebater A bola Também Galera Ah Medição Acender Aqui Ops Au Ok Deixa eu me curar Um pouquinho A bola Tá feia Curado Com sucesso Vamos ver Desse lado Aqui Nada Na verdade Tem Abri Abri E tem Uma Torchinha Legal 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 Galera É o seguinte Eu vou Encerrar esse episódio No turno Aqui Cara Se você gostou Sugiro fortemente Dá uma olhada Vou deixar o link na descrição O demo tá lá disponível É só você baixar Jogar Ver se você se interessa Mesmo pelo jogo Talvez comprar o jogo E ajudar os devs Tá bom Jogo muito interessante Da minha visão Pra quem gosta de jogo Plataforma Definitivamente vai gostar Desse jogo Tô jogando com o teclado Eu não vi se ele tem Se ele tem acesso ao controle Se você consegue jogar ele controle Mas provavelmente consegue sim Tá bom Aquele abraço E até a próxima O próximo episódio Tchau tchau